Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera E o Carnaval de Salvador continua Galera, olha que maravilhoso As purpurinas, tô usando hoje, então, pela primeira vez que eu comprei Vocês viram lá no meu Snap, né? Quem não me segue no Snap, aproveita e me segue aí no Snap E essas purpurinas são super fáceis de fazer É só comprar e viajar com maquiador Matheus, você é representante legal das Kardashians Eu só vou com o meu maquiador, senão eu não vou Tô aqui na van, ó, tá eu e o Renato aqui Tamo chegando lá no camarote da Skin Porque eu sou o garoto propaganda hoje da Leda da Skin Eu junto com a Cleo Pires e o Felipe Tito Tô chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês Galera, cheguei aqui, ó O camarote tá em cima É a coisa mais irada do mundo Fala uma coisa, tem coisa melhor que o Carnaval do Salvador Ah, Salvador, eu te amo Olha Tem coisa mais animada que o Salvador Tem coisa mais animada que o Salvador Tá cheirosa também Tá cheirosa também Eu falei que os meus brilhos iam fazer sucesso Cleo Pires quer Gente, você tem mulher mais linda que essa Gente, estou passando mal Olha quem tá assim Meu Deus Você é muito mais gostoso ao vivo Ah não Meu Deus, esse homem é muito gato Olha a preta Olha a preta A preta Pelo amor de Deus Que cenário é esse? Obrigado Obrigado, meu Deus Ah não, gente Tem coisa melhor que isso Olha Sair é bom Divertir é bom Beber é bom Mais descansar Uma piscininha dessa Não tem coisa melhor Na vida E posso falar Salvador é abençoado por Deus Obrigado, meu Deus Por tudo Obrigado por tudo Inclusive Pelo carinho que eu tenho Das minhas unicórnias no YouTube Olha Qual que vai ser a cor Olha aqui do meu quarto Ela já tá pronta O rei tá terminando de me maquiar Deixando ela mais Kardashian ainda Mais Kardashian Eu e a Bíria A gente tava discutindo Ela quer iluminador Ela quer tudo, gente Uma Kardashian, gente Se você falasse colocar Segura essa daí, Bia Eu sou a Kim Mas que daí Parece você também Ah, tá No caso Eu sou Gente, eu sou viciada em contorno Iluminador e tudo, né Então eu sou a Kim Eu sou a Kylie Só que eu sou a Kim H novinha Eu deveria ser a Kylie Cala sua boca Primeiro ela me chamou de Khloe Gorda Eu chamei de Khloe Agora ela me chama de velha O que ele falou? Ele... Ah, você tava me chamando de gorda Não, a Khloe é linda Qual cor eu quero? Eu acho que eu passaria essa Azul O azul... Ah, eu amo esse... Qual que você quer? Esse aqui... Pra quem? Você vai botar? Aqui, né, gente? Eu botei, ó... Eu já botei... Olha como é que eu sou... Olha como é que eu sou drag queen Bia, ela é mulher, né? Coloquei aqui, ó Mas mulher no país, Bia? Não, Bia Bia é de homem? Você não faz vlog? Eu não faço muito vlog Eu deveria fazer, né, gente? Mas eu não faço Segura assim, meu personal, as duas Ah, tá Agora tem dia que você perguntou Que eu não faço vlog Olha, você tá brilhando, hein? Amor Eu nasci brilhando Nasceu brilhando, né? Vai pegar boi hoje? Que tu tá 0x0, que eu tô sabendo Isso que eu queria falar agora Gente, por favor, todo mundo escuta Vocês vão achar que é mentira Salvador é o centro da onde eu gosto Eu estou no centro que eu falo assim É moreno que eu gosto Eu não gosto de louro Eu não gosto de bichar Ele gosta de moreninho, magrinho Você gosta de negro Vem falar moreno, né? Não, eu gosto de negro Eu gosto de moreno Eu gosto de magrinho Aqueles bigodinhos de trocador Ele gosta bem dessa galera Gente, na verdade, se você falar Que tá escrito na certidão de nascimento Masculino, ele gosta Ô, gente, então Continua o assunto Eu tô no 0x0 E sabe aquele gelo Que você me deu E eu tô tomando ele na barra Joga a mão em cima Eu tô curtindo para... Igor, tu é viado Meu Deus, ele não era viado Igor Igor não era gay Eu tô curtindo para a viagem Eu tô pensando em mim É aquele som que eu estava Eu sou drawn efeito Ababa Ele não era viável Eu tôimizado Ele não era viável Ou préservando Ele não é viável Eu tô conseguindo Eu tavaみたい Eu quero saber o seguinte Luan, a meninada quer saber que você está namorando ou está